Hoje é dia de resenha e vamos dar uma olhada nos produtos da Armazém Man. Roda a vinheta. E aí seus barbudos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos de volta ao canal David Blackbeard, tudo barba. Eu sou o David e hoje eu quero falar com vocês sobre os produtos da Armazém Man. Foi uma indicação de vocês, na verdade várias pessoas falaram Meu, você conhece a Armazém Man? Poxa, eu comprei, faz uma resenha, você precisa fazer uma resenha? Falei, tá bom. Entrei em contato com eles, super gente fina, mandaram os produtos, tá tudo aqui. Vou mostrar pra vocês devagarzinho. Fiz já um unboxing, então eu falei um pouquinho sobre os produtos ali. Se vocês não assistiram o unboxing, quiserem dar uma pausada aqui e assistir um pouquinho lá, se não, vamos direto ao assunto, tá? E olha só, aqui tem pomada fixadora, tem condicionador, tem shampoo, tem um esfoliante capilar, que eu achei muito legal, balme e óleo. Eu vou falar de todos eles, tá? Eu queria agradecer vocês que indicaram a Armazém Man e também queria agradecer, obviamente, a Armazém Man por ter enviado os produtos pela confiança. Já tô testando eles aqui faz uma semana, um pouquinho mais de uma semana, quase duas. E, gente, eu tenho muito pra falar, assim, de opinião pessoal sobre esses produtos, tá? Então, fica até o final do vídeo porque realmente vale a pena. Eu vou pedir também, eu sei que é chato, mas eu vou pedir, se vocês estão curtindo as resenhas, tudo que eu tô oferecendo no canal, as videoaulas, os podcasts, tudo, dá aquela forcinha, divulga com os amigos, não se esquece de se inscrever. Porque os membros agora vão ter muito mais material disponível pra eles lá dentro, tá? Então, se você quiser ser membro do canal, além de você dar uma forcinha pra gente conseguir crescer, tanto no conteúdo quanto no material aqui, tudo, pra gravação, pra poder oferecer uns vídeos legais. Então, se vocês puderem, é um valorzinho simbólico ali, R$4,90 por mês, mas é uma ajuda bem grande aqui pro canal, tá bom? Também já teve muita gente que pediu Pix, por isso que eu comecei a deixar o Pix embaixo, nos comentários, eu sempre deixo fixado ali, porque tem gente que gosta, às vezes, de mandar uma coisinha pra dar uma força no canal, tá bom? Então, não se esquece, se inscreve, ativa as notificações e deixa aquele likezinho no vídeo. Gente, vamos lá, eu vou começar... Pra onde eu começo? Pra onde eu começo? Vamos lá. Vou começar com o esfoliante capilar, tá? E, geralmente, é scalp clean, tá? Então, ele é pro cabelo. Eu imagino que posso usar no rosto, mas ele é focado pro couro cabeludo. Por que que é legal isso daqui? Porque, como eu falei no unboxing, o couro cabeludo é uma das áreas mais oleosas do corpo, tá? Então, por isso que a gente usa até xampus diferentes no couro cabeludo, na barba, no rosto, etc. O couro cabeludo é extremamente oleoso. E isso faz com que a gente acabe tendo problemas, por exemplo, espinhas, tem gente que tem caspa. Pode dar até fungo, tá? Se você não cuida, não lava direito, usa muito chapéu, boné, essas coisas. Enfim, tem várias coisas que podem acontecer. E, consequentemente, lixas, a gente acaba tendo os folículos, os poros obstruídos. Pode dar quedas, tá começando a perder muito cabelo. Enfim, tem muita coisa que pode acontecer. E um esfoliante é muito legal pra você manter a pele limpinha, ajudar a abrir os poros pra respirar. Se você é o tipo de pessoa que faz um tratamento, por exemplo, com minoxidil, ou algum outro produto pra ir crescimento, fortalecimento, etc. Você vai ter um bom resultado, porque ele vai ajudar a abrir os poros e deixar o couro cabeludo bem limpinho. Eu gostei, tá? Ah, uma coisa muito importante pra falar pra vocês. Todos os produtos, todos os produtos da linha deles aqui, seja Balmy, ou esses por shampoo, condicionador, etc. Eles são tudo 100% natural, tá? 100% natural. E as fragrâncias que tem neles são as fragrâncias originais dos ingredientes. Então, não foi colocado um perfume, uma fragrância neles, tá? O próprio esfoliante tem um cheirinho bem natural. Ele tem um cheirinho como se fosse um creme. Assim, na verdade me faz lembrar... Um creme... Um sundown da vida. Meio off, meio sundown, não sei. Mas também isso não interfere, porque você vai fazer aquela massageada. Você vai colocar no couro cabeludo. Vai dar aquela massageada. Massageia bem, com calma, toda a área do couro cabeludo. Depois você enxágua. Isso no banho mesmo, tá? E já vai ajudar a deixar o couro cabeludo bem limpo. Eu tô usando... Vocês não têm ideia como reduziu as espinhas no couro cabeludo. Eu tenho muita espinha, porque eu tenho um couro cabeludo extremamente oleoso. Eu tenho dermatite seborréica. Então, a pele fica extremamente oleosa. Então, esse daqui tá ajudando pra caramba, tá? Eu faço aí umas duas, três vezes por semana. E tô gostando demais. Tá realmente deixando o couro cabeludo muito mais tranquilo. Ele não tá irritado, não tá com espinhas. Reduziu queda também dos fios. Então, gostei bastante de começar a fazer. Antes eu fazia muita esfoliação no rosto, na barba mesmo. Mas no couro cabeludo comecei a fazer agora por causa do produto da Armazém Man, tá? Aí, a gente tem aqui mais dois produtos. Que você tem o shampoo e você tem o condicionador. Vamos começar falando aqui pelo... Cadê o shampoo? Esse daqui. Então, o shampoo deles, gente... Olha, primeiro, é pra cabelo e... Cabelo e barba. Você pode usar nos dois. Cabelo e barba. Ele tem um cheirinho bem, bem suave, tá? É uma fragrância muito parecida com esses shampoos neutros que a gente compra. Ele tem a lantoína, biotina, que ajuda muito a fortificar e acelerar o crescimento do pelo. Creatina e óleo de limão, tá? É um shampoo extremamente cremoso, gostoso. Agora, gente, eu tenho que falar pra vocês. Vamos ser sinceros aqui. Tive que arrumar a iluminação aqui que tava ficando tudo estranho. Vamos falar aqui sobre a experiência mesmo, tá? Amei de paixão, gente. Nossa, como é gostoso esse shampoo. Você passa na barba, faz espuma, a barba fica uma delícia. Assim que você enxágua, que você passa a mão na barba, você já sente a diferença. A barba tá macia no próprio banho. Tem alguns que a gente passa, parece que ela ficou ressecada, mas depois você sai do banho, vai pentear, ela tá ok. Mas já no banho ela dá aquela sensação macia. Muito, mas muito gostoso. Tá virando um dos meus favoritos, gente. É muito gostoso mesmo. 300ml, tá? Eu tô usando direto, já tá na metade aqui. Quase na metade. Ai, que pena. Gente, é muito bom. É muito bom. Pode confiar. Se você tem barba curta, média ou longa, esse shampoo aqui é maravilhoso. Agora, se você é o tipo de pessoa que fala assim, não, mas a minha barba resseca demais, demais. Ela tá muito dura, mesmo eu passando óleo, passando balma, eu não sei o que tá acontecendo, blá 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 blá. Aí você pode vir também com o condicionador deles. O condicionador, ele não é um... O condicionador não é pra ser usado todo dia, tá? Porque também, uma coisa que as pessoas não sabem. O condicionador é pra ser usado nos fios e não na pele. Se você tem muito cabelo, você tem que passar ali nos fios do cabelo. Não passa ele no couro cabeludo. Nossa, mas meu cabelo é curto, é difícil. Então, talvez você não precisa de tanto condicionador. Mesma coisa pra barba. A gente tenta passar, mas aí acaba passando na pele. E condicionador é feito pra passar nos fios, tá? Ao longo do fio. Então, se você tem uma barba comprida assim, é muito fácil. Você pega e vai passando assim por cima. Mas é pra ficar nos fios. Aí você pega um pente ali e vai passando pra espalhar. Mas não é pra passar. Se você tem uma barba curta, eu acho que você vai acabar não passando muito na barba. Você vai acabar passando mais na pele do rosto, tá? Uma opinião minha e de dermatologista também. Mas se você falar, não, minha barba precisa, precisa. Então, esse é um condicionador que eu realmente recomendo. Você pode fazer também aquele estilo de co-wash, que eu já falei em outros vídeos meus. Que é quando você toma um banho sem usar um shampoo. Mas você vai direto num enxágue, um bom enxágue com água morna. E aí depois você vem com um condicionador, tá? Então, tem gente que faz isso. Eu gosto de fazer isso também. Eu tomo banho com shampoo umas duas, três vezes por semana. Nos outros dias eu faço ou só um enxágue ou um co-wash, que é só usar um condicionador. Isso ajuda a manter os óleos naturais da sua pele no pelo, na barba. E aí você só dá uma agregada pra não deixar a barba ressecar. Isso é muito bom em época muito, muito fria ou até mesmo muito, muito quente. Então, gente, eu pirei, pirei nessa linha Vital Repair. Ela tá ajudando bastante a equilibrar o pH da pele. Ajudando bastante a tirar a oleosidade. Eu tava começando a ter muita espinha aqui embaixo da barba também, porque teve dias que fez calor e suava. E aí a gente não percebe que tá vindo uma espinha. Quando você vai ver, tá dolorido, tem uma espinha lá. Então, assim, esse kit, tanto com o esfoliante, foi feito exatamente pra cuidar do cabelo, do couro cabeludo, do rosto, da barba. Deixar um equilíbrio no pH. Limpar sem ser uma limpeza excessiva, que acaba danificando. Então, ele limpa no ponto certo, gente. Ele limpa no ponto certo. Eles tinham me falado isso. O pessoal da Armazém Man, eu falei, ah, tá, todo mundo fala que é bom. É bom. É bom, tá? Então, se você é uma pessoa que tem uma pele sensível, ela resseca demais, ou ela é oleosa demais, você sofre com espinhas, ou seja lá o que for, ele ajuda a equilibrar num ponto que vai ajudar a sarar ou balancear esses problemas que vocês estão tendo na derma, na pele. Super recomendo experimentar, tá? Eu sei que tem muita gente que me segue e fala, nossa, eu sofro com espinhas, eu já não sei mais o que fazer. Às vezes, um produto diferente que ajuda a equilibrar o pH da pele pode ajudar bastante, tá? Super recomendo. Agora, vamos lá. Balm, óleo e pomada. Gente, o que é isso daqui? Tá, primeiro, o Balm deles eu achei delicioso. A fragrância é deliciosa. É, ó, tem barulho, hortelã, óleo de melaleuca e babosa. Ele tem uma fragrância, eu não sei qual dos ingredientes que deixa essa fragrância. Mas é uma fragrância gostosa, docinha. Me faz lembrar até de uma bebida, uma bebida doce, pode ser até um milkshake. Não sei, é muito gostoso, gente. É muito gostoso. Fora que, além de ser gostoso, a barba fica macia, fica no lugar, os pelos ficam calmos. Ajudou muito a reduzir, eu tava tendo muita queda, tá? Tava caindo muito a barba. Ajudou demais a controlar a queda dos fios, tá? Ó, 140 ml, gente. Você não precisa de muito, gente. Eu sempre dou essa comparação. Eu tenho uma barba comprida e eu uso só um pouquinho, tá? Isso daqui ainda vai durar bastante. Então, se você é uma pessoa que fala assim, pô, eu quero um produto que vai me durar. Porque produto bom pra durar, você tem que usar pouquinho e ele dá conta do negócio inteiro. Então, se você tem uma barba curta, você vai usar bem, bem pouquinho. Se você tem uma barba média pra longa, você também vai usar a quantidade de um dedão, assim, ó. E já é o suficiente. Meu, que delícia. Nossa, eu quero falar outras palavras aqui, mas eu tenho que tomar cuidado, senão o YouTube não deixa, né? Mas, que delícia de bala. Ameio de paixão. E aí a gente vem no óleo. Gente, lembrando de novo, todos os produtos são 100% naturais. Esse óleo, olha, é 45ml, gente, tá? Se vocês conseguem ver aí, mas é 45ml. Esse óleo é muito bom, mas eu nunca senti a barba tão macia quanto eu tô sentindo esses dias. Meu, lembra que eu faço o teste, né? Às vezes sem usar shampoo, usando shampoo, usando condicionador, só o balma, só o óleo, né? Mesmo usando só o óleo, que delícia. Ele tem uma fragrância muito puxada pro mato, pro verde, por telama, né? Porque, de novo, são a fragrância dos próprios ingredientes. Aqui a gente tem óleo de babassu, óleo de linhaça, hortelã, óleo de semente de uva, óleo de amêndoa, óleo de melaleuca. Gente, isso aqui é um óleo que vai durar, é bom, é gostoso, tem uma fragrância bem agradável, tá? Não é forte, é suave, agradável. Quer dizer, você passa, passa uma horinha, tá lá, mas bem de leve, não vai ser enjoativo. Não vai te dar dor de cabeça. Pode usar num dia quente, pode usar num dia frio. Se você é uma pessoa que tem muito nó na barba, se sua barba é comprida e dá muito nó, esse é um óleozinho que você vai gostar. Gente, nossa, pai do céu, é muito gostoso, tá? Isso tá sendo um kit espetacular. E esses últimos dias eu tive uns eventos pra comparecer e eu falei, poxa, eu quero ir com a barba arrumadinha, porque você chega lá, a barba tá bonita, mas passa meia hora, o calor, o suando, ou não sei o que, bate um vento, você tá captando caverna. E aí eles mandaram aqui a pomada modeladora deles, que alta fixação, só que fragrancinha de gel mesmo de cabelo que vocês sentem aí nos produtos normais. Mas, gente, eu nunca, na minha vida, olha, olha quanto que eu gostei que eu já usei quase até o fundo já. Eu nunca senti uma pomada modeladora que realmente tivesse alta fixação e, ao mesmo tempo, não deixasse a barba dura. Você coloca na hora, não fica aquela coisa grudenta, você passa, se você quiser ainda, joga um secadorzinho em cima só pra dar uma estilizada e secar o produto. A sua barba fica macia como se você tivesse passado um balme, mas ela fica no lugar. Foi a coisa mais maravilhosa que eu descobri, tá? Eu amei de paixão, uma fixação muito, muito boa. Que nem eu falei, eu tive casamento, não, eu tive aniversário pra ir, tive um outro evento de inauguração, eu tive não sei o que. Muito, muito, muito bom, tá? Então, olha só, gente, é um kit que eu super recomendo. Eu, na verdade, quero agradecer vocês que indicaram, porque senão eu não teria, não sei se eu teria conhecido os produtos da Armazen Man. Maravilhoso, maravilhoso. Eu recomendo mesmo, tá? Blackbeard, 5 estrelas. Muito, muito bom, tá bom? Então, vale a pena. Ah, e falando nisso, eles ofereceram também, eu posso agora oferecer pra vocês um cupom, pra vocês terem um descontinho na compra, tá? Então, vocês comprando ali no site deles, você pode usar o cupom Blackbeard10, tá? Escrita aqui embaixo, Blackbeard10, e você vai ter aí 10% de desconto na compra. Gente, eu recomendo. Então, eu falei, você quer experimentar um produto bom que vai cuidar do couro cabeludo, do cabelo, da barba, do rosto? Esse daqui, Vital Repair. E, gente, se você não tem mania de fazer esfoliação, especialmente no couro cabeludo, começa. Começa que você vai me agradecer depois. E aí, o tradicional óleo e balme. Se você quiser uma fixação, que eu tô percebendo que tem muito mais barbuda aparecendo agora, querendo algum produto bom de fixação. É esse daqui, tá? Gente, de novo, amei de paixão. Recomendo demais. Se você já conhece esse produto, já estavam usando, sei que alguns de vocês, o que vocês recomendaram. Mas os outros, conta aqui embaixo. Se você comprar, utilizar, volta aqui e deixa nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Tá bom, gente? Ficamos por aqui. E lembrem-se, continuem positivos e continuem barbudos. Até a próxima.